O que é a alegria estar aqui em mais uma noite com você Que nos acompanha na tela da TV que mostra você O JR23 está começando, claro, a semana chegando ao fim Uma semana mais do que especial A data do Natal está chegando Você está aí nos preparativos, no tic-tac, na contagem regressiva para comemoração Mas é claro, ficando bem informado com toda a nossa equipe O programa é produzido, apresentado, gerado de franca para todo o Brasil e o mundo E você vem junto com a gente aqui no JR23 Já coloca as imagens Aliás, nós temos aí uma novidade também para aquelas pessoas que não têm condições Os restaurantes do Bom Prato em todo o estado de São Paulo São 73 unidades que pela primeira vez vão atender também na segunda Na segunda-feira, no dia do Natal e também no dia primeiro, na virada de ano Teremos aí ceias, inclusive aqui em Franca Vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje no JR23 E ainda também a gente fala sobre cobrança de impostos É, o ano está acabando, mas os impostos eles não param de chegar E se você ainda não acertou as suas contas, é bom ficar atento Pois termina aí o expediente bancário nos próximos dias E, aliás, amanhã tem o sorteio do prêmio de R$ 76 mil do programa IPTU em dia Vamos falar também do Mundo da Bola no JR23 para você que nos acompanha Eu não sei se você sabia, mas criança gosta de brincar E muitas brincadeiras têm relação com atividade esportiva Tem uma reportagem super especial no programa de hoje Que vai falar exatamente sobre essa relação Revelação de grandes talentos que começou com uma brincadeira Olha que bacana! Ainda mais também, é claro, quando você une essa época do ano Uma reportagem super bacana voltada aí a brincadeiras, ações sociais do Natal Esportivo Tudo isso e muito mais aqui no JR23 Que está no ar, está na boca do povo, está na palma da mão Fique com a gente! Na região, é hoje em frente Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se beber Essa é a nossa franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor É isso aí, já estamos de volta e ao vivo com o JR23 Trazendo sempre as informações, não só de Franca, de toda a nossa região E aí, a ceia de Natal já está pronta? Não, calma, ainda faltam alguns dias, né? É claro que você está aí todo se preparando Já combinando com os amigos, com os familiares Pra esse momento muito agradável, né? Que é essa data tão especial que é o Natal Falando em Natal, pra aquelas pessoas que não têm condições, né? Um programa super importante que é mantido no estado de São Paulo É o projeto que deu certo É o projeto que deu certo E esse ano, os restaurantes do Bom Prato, pela primeira vez Vão fornecer aí alimentação, ceias, né? O almoço especial no dia de Natal e também no dia de Ano Novo Veja só as imagens aí no JR23 O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Anunciou, então, que os restaurantes do Bom Prato vão ficar abertos nesse final de ano É a primeira vez, né? Como eu disse, já que historicamente Era fornecido o almoço de Natal e do Ano Novo na véspera Mas no dia mesmo também vai ter aí as refeições pra população E o valor não mudou, não Um real apenas com valor aí pra aquelas pessoas realmente que precisam Inclusive com pratos típicos, como pernil colorido, farofa festiva, peixe ao leite de coco, arroz com passas E é claro, até mini panetone Para essa ação, o governo do estado de São Paulo investiu mais de 4 milhões e 300 mil reais Dobrando o subsídio por refeição Que geralmente é de 7 reais e 10 centavos nos dias normais E vão passar aí pra 14 reais e 20 centavos nesses dias de festas Lembrando que o atendimento vai ser do meio-dia, né? O horário também é especial Do meio-dia até as 3 horas da tarde Tem até o cardápio que a gente separou pra você Que mora aqui em Franca Nessas datas comemorativas aqui em Franca Como vai ser o funcionamento do restaurante Bom Prato Aí na véspera de Natal, no dia 24 Peixe maravilha e frango natalino Mandioca baiana, salava da festiva e toda verde Sobremesa, pêssego e mini panetone No Natal, dia 25, atendimento, reforço a dizer Do meio-dia às 3 horas da tarde Caçarola de peixe, cupim assado ou molho, roti Macarrão com brócolis, salada noel e tabule Nectarina e pão de mel como sobremesa Lá, semana que vem, os restaurantes também vão funcionar Do Bom Prato, na véspera de Ano Novo O queca de peixe e carne suína, Califórnia Macarrão ou pesto de amendoim Saladas ametista e marroquina, ameixa e bombom E no Ano Novo, com certeza, também Aquele cardápio todo diferenciado Já começando o ano de 2024 Peixe ao molho de limão Ainda também salada camburinho e nil E ainda ameixa e cone recheado Muito bacana, né? Para que todos também tenham oportunidade Nesse momento de comemoração Fazer ali uma ceia diferente Tanto no Natal como também no Ano Novo Para você que nos acompanha aqui no JA23 Uma outra preocupação Mudando agora um pouquinho de assunto Aliás, nós falamos durante todo o ano A respeito desse problema Que é a questão do combate à dengue Os casos estão aí sendo registrados Com uma maior frequência Aliás, as autoridades estão muito preocupadas Com uma possível explosão de casos de dengue Já a partir do verão, né? Que está começando hoje, na verdade O verão começando E aí tem chuva, calor Combinação perfeita Para a proliferação do mosquito Aedes aegypti Então é claro que fica o alerta Para todas aquelas pessoas Todo mundo sabe como fazer Para combater a dengue É só não deixar água parada Mas há um alerta que vem sendo feito E as ações estão sendo intensificadas Para tentar minimizar os efeitos aí De uma possível epidemia de dengue Tem a reportagem Joga na tela do JA23 Pela primeira vez Depois de muito tempo Os quatro sorotipos do vírus da dengue Voltaram a circular no Brasil Aumentando o alerta das autoridades E hoje o Ministério da Saúde Previu para 2024 Um surto da doença Nós estamos falando de um possível momento epidêmico Mas o mais importante é a gente ver Que nós temos tido casos de dengue Ao longo do ano Agora nós temos identificação de sorotipos Que não estavam circulando Então é um cenário que a gente vai ter que estar monitorando ao todo tempo Os estudos mostram um aumento considerável de casos Na região centro-oeste Onde o alerta é de epidemia Assim como no sudeste Especialmente em Minas Gerais e no Espírito Santo No sul, o Paraná pode enfrentar um patamar elevado de registros Já o nordeste não deve atingir nível epidêmico Mas lá os casos também podem crescer Se nada for feito em 2024 Os casos de dengue podem chegar a 5 milhões em todo o país O número é quase 3 vezes maior que o registrado neste ano De 1 milhão e 600 mil Que inclusive já havia superado 2022 em 17,5% Nós estamos nos antecipando a isso A partir dessas projeções Então a nossa ideia é que esse impacto seja reduzido Principalmente em relação à gravidade dos casos Que é o nosso foco principal Pensando na prevenção O governo inaugurou hoje a Sala Nacional de Arboviroses Para monitorar doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos E estuda incorporar ao SUS a vacina contra a dengue Além disso, prometeu liberar 256 milhões de reais para estados e municípios Acontece que 75% dos criadores do mosquito da dengue estão dentro das casas Em locais que acumulam água parada Por isso, os moradores também podem ajudar no combate A gente sempre toma cuidado porque já tive dengue Sim, sintomas são terríveis Então esse cuidado é sempre muito constante na minha casa É isso aí, todo cuidado Cada um fazendo a sua parte E é claro que no próximo bloco tem informações também Sobre pagamentos Tem que ficar atento principalmente às cobranças de impostos Você que nos acompanha já já tem dica para você Na tela da TV que mostra você Essa é a TV Franca Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música Música Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O ano está acabando, mas as cobranças de impostos, para quem não pagou, tem que acertar. Tem os últimos dias do expediente bancário, então você tem que ficar atento. Aliás, aqui em Franca tem um sorteio também que acontece para quem paga o IPTU em dia. Vamos lá, informação para você aqui no JR23. A Secretaria de Finanças alerta aos cobrantes que ainda não pagaram o IPTU 2023 para que efetuem a quitação até hoje. Deveriam ter efetuado a quitação até hoje, quando podem concorrer ao prêmio do sorteio do IPTU em dia. Esse sorteio vai acontecer com base na extração de Natal da Loteria Federal, que acontece amanhã. Para estar apto a concorrer ao prêmio de R$ 76.600, sem o desconto do imposto de renda, o contribuinte não pode ter nenhum tipo de dívida com o município. Para retirar a segunda via do imposto, a pessoa pode acessar o site da Prefeitura no link franca.sp.gov.br. Tendo em mãos o número do cadastro ou controle de cadastro do imóvel, que pode ser consultado em boletos anteriores do IPTU. Outra opção é comparecer à central de atendimento da Prefeitura. Só que agora já encerrou o expediente, então você tem que fazer aí a sua quitação. Boa sorte para quem pagou em dia, né? E é claro que mesmo depois passada a data tem que fazer a quitação, porque senão, quando vira o ano, e aí tem cobranças de juros, multas e também o ajuizamento da ação. 7 horas e 17 minutos é uma época de festa, mas nem todo mundo gosta desse momento também de comemoração. E os especialistas alertam que não é só de alegria. Existem casos, um aumento de casos de angústia registrado nesse fim de ano, principalmente provocados aí pelos problemas também de depressão, toda aquela questão. Tem a reportagem, vamos entender. Então é Natal, e o que você fez? As músicas desta época geralmente relembram a chegada das festas, o término de ciclos, as confraternizações, e todos esses momentos que, segundo especialistas, aumentam a ansiedade agora no último mês do ano. Início de um novo ciclo, um novo tempo, e novos planos e um novo. Novas decisões, e é assim. Fica aquela tensão, o que está por vir, mas nesse sentido. A gente faz a meta, né? Aí o ano vai passando, aí você vê que muitas vezes você não cumpriu aquela meta e tudo. Não, agora eu tenho que conseguir. Quem fez uma meta no fim de ano e não conseguiu cumprir? Eu, você e arrisco dizer que é a maior parte das pessoas. Para especialistas, uma maneira de diminuir esse estresse típico de dezembro é parar de fazer metas e focar no presente. Tem uma forma, não é de resolver, de minimizar esses efeitos, né? É exatamente isso, viver o dia. Então é você fazer aquele seu dia ser um dia feliz, um dia produtivo, não tentar controlar o amanhã. Eu não tenho controle sobre ele. O mundo não está preocupado com nenhum de nós. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, ninguém vai cuidar. Esse período impõe uma alegria muitas vezes superficial, que costuma ampliar quadros de doença mental de quem já tem uma ansiedade ou depressão prévia. E pode ser o momento ideal para procurar ajuda. Nós temos, então, a ocorrência de muito mais queixas nesse período, porque nós fomos alvejados por uma situação de felicidade total e constante pela mídia, seja a mídia social ou seja a mídia da televisão, as propagandas, o comércio como um todo. Agora, quem já tem uma doença prévia, já faz tratamento, tem um familiar que está em tratamento, tem que cuidar um pouquinho mais dessa pessoa, sim. Porque é um momento de intensas emoções e desse disparo de informações muito forte, né? Muito constante, em cima do aparelho mental de uma pessoa que já tem alguma necessidade de ajuste. A solução para passar pelo Natal e Ano Novo sem problemas pode estar em simplificar, focar no que é bom e na atenção plena. Prestar mais atenção, envolver-se mais, o estar ali é muito importante, menos mídia social, menos postagem do teu prato de comida, menos postagem para o mundo de tudo, sabe? Eu acho que isso é interessante, assim, viva para si, tenha o seu momento que a gente fala que é mindfulness, né? Estar ali estando. É isso aí, viver a vida real e não a vida virtual, né? Nós temos aí, muitas vezes, aquela impressão de estar sempre atrasado, sempre pensando na hora seguinte, no dia seguinte, no momento seguinte. Viver aí o momento intensamente. Sete horas e vinte e um minutos, para você que nos acompanha aqui no JR23, no próximo bloco tem as informações do esporte. Você já está acostumado, fique ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência, muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. É a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, trazendo também as informações do Mundo da Bola. Um ano de 2023 agitadíssimo no mundo esportivo. E com certeza, aqueles que se destacaram foram premiados. Obviamente, quando se fala em nível nacional, Palmeiras e Abel Ferreira não poderiam ficar de fora. Líder e um dos principais responsáveis pelo título brasileiro. Ele é o Abel Ferreira. Depois de três anos comandando o Palmeiras, ele chegou à incrível marca de nove títulos. Toda a experiência que nós adquirimos no ano passado, por isso o jogador chamou. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí